Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na fé em Deus, por quem vivemos? Na esperança do que cremos, no dom da santa caridade. De Cristo as glórias entoemos ao sacrifício da paixão. Na hora terça conduzido, Jesus levando a cruz às costas. Arranca as trevas, o perdido. Vós nos livrastes do decreto. Do mundo mau, livrai o povo, fruto da vossa redenção. A Cristo, ao Pai, ao Santo Espírito. Nosso louvor e ação de graças, hoje nos séculos. Amém. Chegou o tempo de penitência, de conversão e de salvação. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos pratos e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com caixado, eles me dão a segurança. E com óleo, vós ungis minha cabeça, o meu cálice transforma. Felicidade e todo o bem onde seguir-me, por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Glória ao Pai e ao Filho 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 e ao Filho. Em Judá o Senhor Deus é conhecido e Seu nome é grandioso em Israel. Em Salém ele fixou a sua tenda Em Sião edificou sua morada E ali quebrou os arcos e as flechas Os escudos, as espadas e outras armas Resplendente e majestoso apareceis Sobre montes de despojos conquistados Despojastes os guerreiros valorosos Que já dormem o seu sono derradeiro Incapazes de apelar para os seus braços Ante as vossas ameaças, ó Senhor Estarreceram-se os carros e os cavalos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Sois terrível realmente, Senhor Deus E quem pode resistir a vossa ira Lá do céu pronunciastes a sentença E a terra apavorou-se emudecer Quando Deus se levantou para julgar E libertar os oprimidos desta terra Mesmo a revolta dos mortais Vos dará glória E os que sobrarão do furor Vos louvarão Ao vosso Deus fazei promessas E as cumpri Vós que os cercais Trazem ofertas ao terrível Ele esmaga os reis da terra Em seu orgulho E faz tremer os poderosos deste mundo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Chegou O tempo de penitência De conversão E de salvação Meus irmãos Eis que vos pedimos Exortamos no Senhor Jesus Aprendeste de nós Como deveis viver Para agradar a Deus E já estáis vivendo assim Fazei progressos ainda maiores Pois Deus não nos chamou A impureza Mas a santidade Cria em mim um coração Que seja puro Dá-me de novo Um espírito Decidido Ó Deus que nos mandastes ouvir o vosso filho amado Alimentai nosso espírito com a vossa palavra Para que purificado o olhar de nossa fé Nos alegremos com a visão da vossa glória Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Como tem que estar Criado Saúde Saúde São Saúde Obrigado.